Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova, deixa eu ver a prova aqui, prova A, gabarito 1 do Banco do Brasil 2021, isso mesmo, cara, porque foram três tipos de prova, então, ó, o que é que tu vai fazer? Se tua prova foi A, você tem que ver se foi gabarito 1 ou não, se não foi, foca na questão e vê qual é, e aí marca a resposta, tá bom? Não fica nessa nele, ah, minha deu bem, cara, depende do modelo do gabarito, então agora, vamos deixar de falar e vamos ao que interessa. Olha só, galera, pra resolver essa questão aqui, no método MPP, a gente usa o método, começa usando a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, nela você aprende a interpretar, né? Então, vamos comigo, ó, o que é que a gente vai fazer aqui, se liga. Antes de iniciar uma caminhar, uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando mil de seus clientes, beleza? Sobre a intenção de adesão aos seus dois novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos dois. 270 mostraram no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto, beleza? Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessado em ambos os produtos? Olha só, aí você vira pra mim e fala, meu Deus, é conjunto ou é porcentagem? Tem os dois, mas a questão é que você começa fazendo conjunto. Como é que eu sei que o problema é de conjunto? Com o método 50, você vê que sempre que dá interseção, é conjunto. O que é interseção? O que tem em comum? Nesse caso, ele quer justamente isso. Então, bora lá, vem comigo, ó. Se liga, presta atenção. O total de clientes, deixa eu separar aqui, o total de clientes foi mil, né? Então, vamos lá. Total foram mil clientes. Deixa eu botar aqui. Total de mil clientes. Beleza? Mil clientes. E aí, eles disseram que 430 não tinham interesse. Então, não tinham interesse. Foram 430. Aí, depois, ele mostrou que o primeiro produto foram 270, correto? E 400 para o segundo produto. Eu tenho que achar primeiro quem optou pelo primeiro e pelo segundo produto. E aí, depois, vê o percentual em relação ao total, correto? Depois, vê esse percentual em relação ao total. Agora, ele quer achar a interseção. Todo problema de dois conjuntos que pedir a interseção dos dois, é só você fazer isso aqui, ó. Soma tudo e diminui do total. Você vai somar todo mundo e vai diminuir do total. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Você vai somar todo mundo e vai diminuir do total. Epa! Não foi. Agora vai. Você vai somar. Agora vai ficar assim. Somar todo mundo e diminuir do total. Então, a interseção dos dois ali que eu estou buscando, eu vou somar 430. Todo mundo, tá? Mais 270. Mais 400. Mas, Renato, os 430 não fazem. Não deveria diminuir no meu. Dá no mesmo, cara. Então, soma. Vai. Não fica noiado. Soma. Vai dar no mesmo. Então, a interseção dos dois vai dar 430 mais 270. Isso daí dá 500, 700 mais 400, 1100. Então, é 1100 menos 1000. Então, a interseção dos dois, galera, dá 100. Show de bola. Então, vamos com 1000. A interseção dos dois vai dar 100. Maravilha? Vou fazer minha divisória aqui. A interseção dos dois vai dar 100. Show de bola? Agora, ele quer o percentual em relação ao total. Pô, pensa comigo. O total, família, é 100. Aí, o que fez os dois, P e S, foram 100. Perdão, o total é 1000, né? Perdão. O total é 1000. E quem fez os dois é 100. Isso daí são quantos por cento? 10%. Acabou. 10% de 1000 é 100. Então, qual é o gabarito? Letra A de I love you, né? Ou monto uma regra de três. 1000 é 100% e 100 é o quê? E 100 é X%. Deixa eu apagar aqui. E 100 é X%. Beleza? Aí cruza. Tu vai ver que o X dá 10%. Maravilha? Vai ver que o X dá 10%. Maravilha? Só multiplicar a cruzada aqui e ser feliz. Show? Zero trauma? Bora pra próxima, então. Bora lá. Próxima questão. O que ele diz? Ó. Do Fibonacci. Método 250. Você liga? Vamos lá. Usar o método 250 pra quebrar tudo aqui. Vamos embora. Ó. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência. Ou seja, sequência que se pode determinar em termos a partir do conhecimento de termos anteriores. No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se Tn mais 2 igual a Tn mais 1 mais Tn. Beleza? Aí tu pode salvar isso aqui. Mas eu acho que não vai entender muito porque é meio chato, né? Desse modo, pode-se obter um termo qualquer conhecendo os dois termos anteriores. Aqui é que tá parado. Um termo qualquer conhecendo-se os dois termos anteriores. Por quê? Repara. A sequência de Fibonacci é a soma dos dois termos anteriores. Mas daqui a pouco a gente troca ideia. Considerando-se o exposto acima, determina o termo T2021 da sequência de Fibonacci. Sabendo que T2018 é M e T2020 é P. Aí você... Meu Deus! Galera, a sequência de Fibonacci, qualquer termo... Por exemplo, se você tem... Acho que ela é assim. 1, 1, 2, né? Qualquer termo é a soma dos outros dois. Dos anteriores. Tá bom? A sequência de Fibonacci é assim. É isso que ele acabou de falar. E aí, pra ficar mais fácil da gente resolver, olha como vai ficar simples. Eu vou botar aqui, ó. Eu quero o termo 2021. Eu vou chamar de X. Mas antes eu tenho 2020. O 2019. E tenho o 2018. Tenho o termo 2018 também. Correto? E aí, galera, o que acontece? O termo 2018 é M. O termo 2020 é P. O valor de X vai ser a soma do 2020 com 2019. Ai, meu Deus! Eu não sei o 2019, Renato. Galera, o 2019 vai ser exatamente a diferença entre os dois. Entre o P com o M. Por quê? Cara, pensa comigo. O P vai ser o 2019 mais o 2018. Correto? Pra eu chegar lá no 2020, que é P, vai ser 2019 mais 2018. Então, se eu quero encontrar esse cara aqui, basta subtrair. Por quê? Esse cara é igual à soma. Basta eu subtrair. Beleza? Pra eu achar o termo da frente, basta eu subtrair. Os que eu não tenho. Acabou. Agora ficou fácil. Por quê? O valor de X vai ser P mais P menos M. Acabou. Porque ele vai ser a soma do 2020 com 2019. É sempre a soma dos dois anteriores. P mais P menos M. P mais P dá 2P. Então, X é 2P menos M. Acabou. 2P menos M é minha resposta. Qual o gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Zero trauma? Acho que fica mais fácil pra você ver assim. Como é que eu cheguei aqui mesmo? O que é a diferença, cara? Pensa comigo. Deixa eu botar aqui azul. Quando você pega, você some esses dois, o 2019 com 2018 dá o 2020, que é P. Então, pra eu chegar nesse cara, pô, é só eu diminuir esse, desse daqui. Correto? Só eu diminuir. Acabou. Só eu diminuir. Beleza? Pra chegar no termo do mês, só eu diminuir. Zero trauma? Bora pra próxima. Vamos lá? Questão legal. Deixa eu sair daqui. Ó. J modelou um problema de matemática por uma função. Função exponencial do tipo. Tá aqui o tipo. E L, trabalhando no mesmo problema, chegou a modelagem. Tá aqui. Ó. Exponencial. Dois exponenciais. Considerando que ambos modelaram o problema corretamente, então os dois chegaram à mesma solução. E que L e NX é igual a log de X na base A. Qual o valor de K? Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vai ter que igualar os caras. Cara, é o que eu falo. Função rima com substituição. Você entende aqui que ele tá falando que chegar na mesma conclusão logo, tem que igualar. Então, tu vai igualar mil vezes E elevado a KX igual a 10 elevado a 2X mais 3. Beleza? Aí, qual é o grande bizu aqui? A maldade. Maldade de prova. Aí é maldade. Eu venho com o tempo. Mil é 10 ao cubo. Por que eu vou botar assim? Olha pra cá. 10 ao cubo vezes E elevado a KX igual a 10 elevado a 2X mais 3. Por que eu vou botar assim? Porque eu quero achar o valor do K. E o valor do K tá com E. Esse E é o neperiano, né? O número neperiano e tal. Enfim. Ele vai é a base do logaritmo neperiano que ele tá botando ali. E é um numerozinho. Tá bom? É um número, na real. Que aí representa o porê. Tá? É isso que você precisa saber pra resolver aqui que ele já vai sumir. 10 ao cubo, né? Tá aqui 10 ao cubo. Ele tá multiplicando. Vai pra lá e dividindo. E no momento que eu jogo ele pra lá e dividindo, ele tá na mesma base. Eu posso usar a propriedade de potência. Aí vai ficar como? Uma brincadeira. Vem comigo. E elevado a Kx igual a 10 elevado a 2x mais 3 sobre 10 ao cubo. Beleza? E aí aqui, galera, é divisão de mesma base. Então vai ficar E elevado a Kx igual a 10 elevado a 2x mais 3 menos 3. Por quê? Divisão de mesma base, o que a gente faz? Repete a base, subtraza o expoente. Faz o de cima menos o de baixo. Beleza? Tranquilo aí? Zero trauma? Aí, como é que fica essa brincadeira? Vai ficar assim, ó. E elevado a Kx igual a 10 elevado a 2x. Beleza? E elevado, deixa eu botar até mais pra baixo. Vai ficar melhor. Vai ficar o número E elevado a Kx igual a 10 elevado a 2x. Que é 3 menos 3 dá zero. Repara que as opções tem tudo ln, que é o logaritmo neperiano. Então, chegou o momento, como as opções estão com logaritmo, Chegou o momento de você jogar logaritmo dos dois lados, tá? Sempre tem esse momentinho. Então, vai ficar ln e Kx igual a ln 10 elevado a 2x. Beleza? Porque quando eu jogo logaritmo dos dois lados, tem uma propriedade de logaritmo que é a propriedade do peteleco, que a gente brinca. Que a potência, você dá um peteleco nela, ela vem pra frente multiplicando. E aí você consegue descer o expoente. Então, fica Kx vezes ln e A igual a 2x vezes ln 10. Tá bom? Olha, galera. ln e A. O que é ln e A? É log de E na base E. Logo, isso daqui dá 1. Então, ln e A dá 1. Então, isso daqui vai dar 1. X está multiplicando aqui. X está multiplicando aqui. Eu posso cancelar, porque ele vai pra lá dividindo, né? Então, eu fico com K, que é igual a 2x ln 10. Aí você para aqui e fala, meu Deus, essa é a resposta. Então, eu vou buscar a resposta. Cara, A. Cara, não é ln 2. É 2x ln 10. Tá certo? B. ln 3 está fora. Tu tira. C. ln 10. Tu... Pô, não é também, porque é 2x. D. ln 30. Pô, tu... Não é. E. ln 100. Pô, não é. E agora? Fiz errado? Não, aí é que está a maldade. Você tem duas maneiras de fazer isso aqui. Olha pra cá. Vou te mostrar uma aqui, que é uma maldade. Eles fizeram isso de maldade. Se liga. Você tem 2 elevado a ln 10. A gente não deu o peteleco pra descer? Então, eu posso dar um peteleco pra voltar também. Então, vai ficar ln de 10 ao quadrado, ou seja, ln 100. Acabou. É o gabarito. Beleza? Ln 100. Muito maldoso, né? Marca o V da vitória. Letra E. Choro de bola. Ou então, você pode fazer assim também. Você chegou que K é 2 ln 10. Correto? Você chegou a isso. Que K é 2 ln 10. Você pode ver qual das opções é igual a isso. Como? É, resolvendo. Vamos fazer aqui. Ln 100. Ln 100, na real, é ln de 10 ao quadrado. Beleza? Dá o peteleco. Fica 2 vezes ln 10. Opa! Deu a resposta também. É a mesma coisa. Então, tem que dar a mesma coisa. 2 ln 10. Choro de bola. Outra maneira de você chegar. Inclusive, na correção da prova de 2018, eu falo. Em alguma questão, eu falo disso. De olhar a resposta também. Então, você tem essas duas opções. O K, na real. Opa! Calma aí. O K, na real, ele é igual a ln 100. Porque eles foram de muita maldade, né? Foram de muita maldade. Podia botar 2 ln 10, mas não. Ele quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. E olha só. Se tu tá estudando pra concurso e não prestou... Eu acho que se tu fez essa prova ou se tu não fez... Enfim, vale a pena eu falar pra você. Cara, se tu tá estudando pra concurso e não sabe matemática, vai ficar difícil de você passar. Você tá vendo isso. Tudo quanto é concurso, tá cobrando matemática. Então, você tem que se dedicar. E você é capaz de aprender. Qualquer pessoa é capaz de aprender com o método MTP. Nós vivenciamos isso diariamente, tá? Vamos ver aqui a próxima questão. Vem comigo. Vou sair daqui. Vamos lá. O método da bissecção... Bisseção, né? É um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com o intervalo AB, que contém uma raiz. Em cada passo do algoritmo, reduz-se o intervalo pela metade. Reduz-se o intervalo pela metade. Usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se um intervalo de comprimento B menos A sobre 2. Após o passo 2, obtém-se um intervalo de comprimento B menos A sobre 4. E após o passo N, obtém-se um intervalo de comprimento igual a isso aqui. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para aproximação. Para aplicar esse método no intervalo de 1 e 5, quantos passos... Ele quer saber quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 a menos 3. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, ele já te deu a parada pronta ali. Ele falou, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer B menos A sobre 2 elevado a N menor que 10 a menos 3. Por quê? Ele falou, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Ele falou, foi falando para você, vai fazendo isso. Menos 4 até o passo N, que é B menos A, 2 elevado a N. Ele quer o passo, o passo é N. Só que ele quer o passo para isso ser menor que 10 a menos 3. Onde o B aqui, galera, o intervalo... Deixa eu botar aqui, o intervalo fechado em 1, fechado em 5. Como ele falou aqui, aqui é A e aqui é B. Então, o A vale 1 e o B vale 5. Então, você vai substituir. Deixa eu sair daqui. Você vai substituir aqui. Vai ficar 5 menos 1 sobre 2 elevado a N menor. Maldade, quem é 10 a menos 3, é 1 sobre 10 ao cubo. Inverte. 5 menos 1 é 4 sobre 2 elevado a N menor que 1 sobre 1.000. Correto? 1 sobre 1.000. Maravilha? Deixa eu fazer aqui minha divisória. 1 sobre 1.000. Tudo bem? Tudo lindo? Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu fico com 4 vezes 1.000. 4.000. Menor que 2 elevado a N vezes 1. 2 elevado a N. Pessoal, preste atenção aqui. 4.000 menor que 2 elevado a N é a mesma coisa de... dizer que 2 elevado a N é maior que 4.000. Ai, confundiu minha mente, Renato. Gente, olha. 1 é menor que 2.000. É a mesma coisa de dizer que 2 é maior que 1. É só inverter. Tu inverte. Se tu trocar os lados, tu troca o menor. Fica maior. Beleza? E daí, galera, eu vou ter que achar o valor de N. O valor de N, ele está nas opções. Tá? Aí, eu vou vendo. 2 elevado a 10, né? É bom você sempre levar para a prova que 2 elevado a 10 é 1.024. Tá? Essa conta. Como é que faz essa conta? 2 vezes 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 2. Não tem jeito. Então, 2 elevado a 10 é 1.024. Então, a letra A está fora, né? Olhando para as opções. Pode ser 9, 10, 11, 12 ou 13. Então, vai ficar igual um louco procurando. Letra A está fora e letra B também. Tá bom? Agora, vamos ver 2 elevado a 11. Porque agora ficou fácil. Deixa eu sair daqui. Por que eu digo que agora ficou fácil? Porque agora é só ir multiplicando por 2. 2 elevado a 11 vai dar 2.048. Eu multipliquei por 2. Está fora o 11 também, né? Agora, eu vou multiplicar por 2 de novo. 2.048, galera, eu chego a 2 elevado a 12. Só ir multiplicando. 2.048 vezes 2 dá 4.096. Opa! Está aqui o que eu queria, né? Qual vai ser o necessário, né? Os passos necessários vão ser 12. Então, gabarito é a letra D. Vão ser 12 passos necessários. Maravilha? Zero trauma aí. Por quê? Porque com 2 elevado a 12 já vai para 4.000. Já vai passar de 4.000. Então, aquilo vai ser menor que 10 a menos 3. Zero trauma. Pegaram essa maldade para não se estressar? Maravilha. Vamos fazer a próxima. Vamos lá? O que diz essa questão aqui para a gente, galera? Essa questão é bem legal. Vamos fazer aqui comigo. Ó, método 2.50. Se liga. A questão está cheia de maldade, ó. Vem aqui comigo. Uma loja vende um produto em dois tipos de embalagem, unitária com uma unidade e dupla com duas unidades. Em certo mês foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita de R$488. No mês seguinte foram vendidas 30 embalagens duplas e 25 unitárias, gerando uma receita de R$790. Qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Meu Deus! O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar... Na real, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar quanto custa a dupla, quanto custa a unitária. E aí a gente vai ver, por exemplo, se a dupla custa R$20, quer dizer que a unidade, quando eu compro a dupla, é R$10. E aí comparar quando é a unitária mesmo, que é vendida separadamente. Mas para isso, qual é o grande bizu aqui? Anota aí. Toda vez que você tiver dois totais relacionados às mesmas duas coisas, é um sistema. Que é o caso aqui. Você tem o total com R$488 e R$790. Eu vou chamar a dupla de D e a unitária de U. Então aqui, nessa primeira situação aqui, 16 duplas e 20 unitárias, deu R$488. Então vai ficar assim, vou trazer até para cá. 16D mais 20 unitárias, isso dá R$488. Vou fazer assim, beleza? Aí a segunda situação aqui, que eu vou botar aqui, de verde, vai ser 30 duplas, 25 unitárias, R$798. Então vai ser 30 duplas mais 25 unitárias, igual a R$790, né? R$790, não é R$790. Aí qual é o grande bizu aqui, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui por 4 e eu vou dividir aqui por 5. Para quê? Para diminuir conta, óbvio. Eu tenho que diminuir a continha aqui, bebê. Por que diminuir a continha? Porque aí a conta fica bem melhor, beleza? Vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Vamos lá. Nossa conta vai ficar melhor. Então vamos lá. Aqui em cima vai ficar 16 por 4 dá 4D. 20 por 4 dá 5U. 488 por 4 dá 122. 30 por 5 dá 6, 6D. 25 por 5 dá 5U. 790 por 5 dá 158. E aí, família? Quem é da família MPP sabe que pode fazer pelo método da Mulher Maravilha. Mas, cara, aqui já está 5U, 5U. Cara, só diminuir um do outro. Diminui o de cima pelo de baixo. Já vai sumir. Diminui. 6D menos 4D dá 2D. Beleza? 5U menos 5U vai dar 0, né? 5U menos 5U. 5U, foi 0. 158. Deixa eu sair daqui para não cortar. 158 menos 122. Isso daí dá 36. Então, D é 36 dividido por 2. Então, D vale 18. Show de bola? D vale 18. Maravilha? Como D vale 18, eu tenho que achar a unitária. A unitária eu posso substituir em qualquer equação. Eu vou escolher essa daqui. Vou substituir nessa para achar a minha unitária. Beleza? Vou substituir nessa. Vamos lá. Vou substituir. Eu sei que 4D... Por que eu substituir nessa? Porque essa é menor, né? Eu sei que 4D mais 5U é 122. Qual o valor do D? 18. 4 vezes 18 mais 5U é igual a 122. Quanto dá, galera? 4 vezes 18. Isso daí vai dar 72. Então, vai ficar 72 mais 5U é igual a 122. Então, vai ficar 5U igual a 122 menos 72, que dá 50. Então, é 5U igual a 50. Logo, U é 50 dividido por 5, que dá 10. Beleza? Maravilha? Então, a unitária sai 10. Agora, olha só. Você tem que comparar... Aqui, a dupla é 18. Se a dupla é 18, cada unidade da dupla... Deixa eu botar aqui. Cada unidade... Eita! Se a... Se é 18... Cada unidade da dupla... Sai 9, né? Seu grande lance. Cada unidade da dupla... Tem que comparar unidade com unidade. Cada unidade... Deixa eu sair daqui. Cada unidade da dupla vai sair 18 por 2, né? Vai sair 9. Ou seja... Teve um desconto. Teve um desconto de quanto? Vamos ver de quanto foi o desconto. O desconto foi de 1 real. Porque a unitária aqui é 10. E comprando a dupla sai 9, o desconto é de 1 real, né? Aqui é 1 real o desconto. Churibola, desconto de 1 real. Ah, de onde vem 1 real, Renato? 10 menos 9, correto? 1 real. E agora eu tenho que achar o percentual. Cara, 1 real em cima de 10 é 10%. Qual o gabarito? Letra C, né? Mas se tu quiser... Deixa eu botar aqui. Vou abrir aqui para a gente fazer, né? Se quiser, tu pode fazer aqui, ó. A regra de 3, ó. 10 é 100%, tá? 10 é 100% e 1 é X%. Multiplica cruzado, o valor de X vai dar 10%. Vai conseguir marcar a letra C sem ser feliz, sem se estressar. Beleza? O desconto foi de 1 real. Por que o desconto foi de 1 real, Renato? Porque eu tinha 10, o unitário é 10 e cada unidade é 9. Beleza? Renato, se eu usar essa mulher maravilha, vai dar a mesma coisa no final. Mas quando estava igual, já diminuiu ali e matou. Não tem jeito. Zero trauma? Beleza? Então, olha só. Tu curtiu essa correção, cara? Dá o teu like aí. E se tu não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. É só apertar no sininho que tu ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. E olha só. Você fez a prova do Banco do Brasil ou não fez ou viu a correção? As provas cada dia mais cobram matemática, cobram uma matemática que você não vê no ensino médio. Não adianta. Você só vai conseguir passar se você quiser acesso ao passo a passo, um método que vai seguir. E eu tenho um convite para você. Se você jogar no Google, como aprender matemática, vai aparecer. Você quis dizer, semana da matemática, como aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Por quê? Está rolando a semana da matemática. Ela vai do dia 27 de setembro a 4 de outubro de 2021. Se você está vendo depois, espere ter a semana da matemática. Você pode escrever gratuitamente. A semana da matemática, galera, ela é a semana inaugural e gratuita do nosso curso TRIA de MPP. Nós damos conteúdos que nós ensinamos no nosso curso TRIA de MPP passo a passo ali para você durante a semana. E ao final da semana, você pode vir estudar com a gente pelo nosso curso TRIA de MPP. Faz o seu investimento e vem. E assim, o curso TRIA de MPP, a gente prepara para qualquer prova que tenha matemática, raciocínio, matemática financeira e estatística. Qualquer prova. Essa é a prova para professor de matemática, porque não é o foco. Mas fora isso, te prepara. Então, cara, você quer aprender matemática? Você precisa estar dentro do curso da TRIA, que é a elite do grupo dos 5%. Renato, o que é grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de qualidade. Mas 5% é o nosso melhor conteúdo. Nele, você tem acesso ao passo a passo. Na TRIA, você tem acesso direto a mim ou Marcão, num grupo no WhatsApp, onde nós te direcionamos, porque muita gente fala, ah, prepara para todo, mas meu concurso, como é que eu vou saber o que eu vou estudar? Você manda o teu edital para a gente, a gente fala, ah, estuda isso, 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 e te manda o roteiro, a rota de estudos para o teu conteúdo. Então, cara, não tem como. Se você se dedicar, vai aprender, porque vai estar com meta do MPP. Então, faz uma coisa. Cadastre-se aqui, na semana da matemática. E se no final, tu achar que quer a nossa, a nossa, quer continuar com a gente, quer a nossa, o nosso, quer ser guiado por nós ali, guiado ou guiado por nós, vai ser um prazer te ter no curso 3 MPP. Como é que tu faz para participar? Está aqui na descrição, o link, clica, o Júnior botou no bate-papo, isso está aí na estreia, bota aí, entra, vamos embora para a semana que está sensacional. Chole bola? Galera, muito obrigado a todos aí. Coloca aí como eu te ajudei com essa aula aqui, nessa correção de prova. Eu sei que correção de prova, cara, se está zerado, correção de prova, tu vai voar. Porque aqui o foco não é te ensinar o passo a passo, é resolver a questão da melhor maneira que nós encontramos. Beleza? Então, não perde tempo. Vem com a gente, curso 3 MPP vai ser o diferencial na tua aprovação. Tamo junto, para cima deles, até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!